Em 2011, quando fui convidado para trabalhar na então antiga Acrilo de Santa Clara, alguns me chamaram de louco, porque troquei uma multinacional, a WEG, para assumir um compromisso junto com a WEG. E eu coloquei na balança, saí da WEG para ir para Santa Clara, qual a lógica disso, né? E aceitei o desafio, com muito carinho, com muito dinamismo, com muita força. Iniciei minha jornada lá em 2011, no antigo galpão lá do lado da Marissal. Lembro como se fosse hoje os desafios da primeira careta que descarregamos lá com o alvoolar de 2x6. Era o primeiro container que recebemos. Descarregamos ele na rua, no meio do sol. Tanto é que depois que terminamos o descarrega daquela careta, eu estava todo queimado, descasquei até o corpo inteiro, o nariz, daí ele descascou todo, cara, porque não tínhamos onde descarregar, não sabíamos como descarregar aquilo. Mas fomos lá, descarregamos o primeiro container de alvoolar. Chegou um cara chamando Charles de novo e disse, Roberto, eu preciso que você volte para o Diadema. Digo, bora, vamos lá. E voltei para o Diadema. Onde montamos aqui, de novo, um time, um time maço, um time maço que faz quatro pedidos em um minuto. Ninguém fez isso, só nós aqui de São Paulo fizemos isso. Um time fantástico, um time muito forte. Sempre motivado pelo desafio, sempre motivado pelas oportunidades que aparecem e sempre pronto para os novos desafios. Equipe Bolt, parabéns pelos 20 anos. Estamos muito orgulhosos de nossa parceria. E, passados mais 20 anos, esperamos estar juntos na próxima celebração. E, passados mais 20 anos.